Bom dia, bom dia! Obrigada pela tua companhia no meu dia. Quero começar meu dia agradecendo a Deus pela nova oportunidade de mais esse amanhecer e oportunidade de ter você na minha companhia mais uma vez. Hoje com a cara toda manchada, mas fiz um procedimento de pele, então tá tudo meio vermelho, mas já já fica bom, né? Já já a pele reage e tudo fica certo. Meus amores, como é bom estar aqui com vocês. Eu só tenho que agradecer a vida de vocês na minha vida. Obrigada por estarem aí passeando comigo no carro, por estarem aí tomando café da manhã comigo, por estarem permitindo-me essa doce companhia. Que Deus nos abençoe, que o povo ciganos bendiga e bora lá ser feliz. Mais um dia onde nós vamos pedir pela misericórdia divina, agradecendo sempre, em primeiro lugar, as possibilidades de estar aqui, né? E que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia da humanidade nesse momento tão difícil da nossa história humana, né? Onde tem as catástrofes, final de ano sempre é bastante complicado, né? Mas nós vamos na fé que Deus tenha misericórdia de todos, né? E bora lá. Bora lá. Apenas gratidão por aquilo que já vivemos e estamos vivendo até aqui. Pra você que é novo por aqui, não me conhece ainda, bem-vindo. Eu sou a Cristal do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, o maior canal de amor de todo o YouTube. O objetivo desse canal foi cumprir a minha missão, espalhar amor no universo, trazer gente com mais fé, cada vez limpando um pouco o trilhar da nossa caminhada, né? Todos nós nascemos com uma missão. E eu sei que a minha é espalhar amor. Então, por isso que eu sou tão grata a todos vocês que me permitem espalhar esse amor. É através de vocês que eu vou plantando essa sementinha, aí tentando limpar um pouco do nosso envolto. Eu tenho certeza nos lares, nos carros, no trabalho onde eu chego, eu trago um pouco de paz, de libertação, porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que é através da oração, da gratidão, do amor, que nós vamos limpando e melhorando o nosso entorno. Então, cada entornozinho que eu limpar vai significar muito nesse mar chamado vida. Não é verdade? E você que está aqui está me permitindo fazer isso. Meu Deus, como isso me alegra, porque eu sei que também você fala dos meus vídeos. Eu sei que também você compartilha os meus vídeos em forma de amor e gratidão. Nos dias que eu posto, olha, amanhã é um dia, assim, sagradíssimo, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Ela é conhecida como padroeira de Portugal, mas também de todos os países que falam língua portuguesa, ela é muito conhecida, foi levada pelos portugueses. Nossa Senhora da Conceição. Eu vou estar postando uma novena dela, linda, linda, linda. E se você que está me assistindo tem a fé católica, que tal compartilhar com um grupo no WhatsApp ou para uma ou duas pessoas? Tem um momento muito importante nessa novena, onde você faz um pedido. 18 horas, horário de Ângelos, Amsterdam. No Brasil, 14 horas, Portugal, 17 horas e assim diferentes. Cada país tem seu fuso horário com a gente, né? Grande parte da Europa é o mesmo fuso que nós, mas nem toda a Europa, Inglaterra, Portugal, são diferentes, né? Então, eu estarei vendo vocês em horários diferentes e isso me alegra em muito. Bora lá ser feliz? Vamos à nossa oração da misericórdia. Aos canais parceiros, Na Cozinha com a Meg, Frank Menezes, da Magia do Ser, Ra, da Conexão Luz, Cris, Café com Ciganos, Deni, Receitas de Amor, Bebê Guedes, da Música Italiana, e Cris, com cada energia selva, obrigada pela vida de vocês na minha vida. Eu deixo o link desses canais, muitos deles aí na descrição desse vídeo e outros no final do vídeo você encontra o canal deles, tá? Muito obrigada e bora lá para a nossa oração. E hoje vamos também pedir ao Baralho Cigano o que eu posso esperar nos próximos dias no amor. Tanto faz se você traz uma pessoa específica ou o teu momento de amor, mesmo que você não tenha ninguém. O que está por vir para você nos próximos dias, ok? Vamos à nossa oração. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós, perdoar. Não olhei apenas os nossos pecados, mas sim a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixe sair dele. Nós, vô-lo, pedimos, pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo, eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente aos pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Salmo de Davi. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e jamais se esqueça de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que acumula os benefícios da tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá direitos oprimidos, revelou-se os caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a arrepender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção das nossas faltas. Porque tanto os céus distantes da terra quanto sua misericórdia é grande para os que o temem, tanto o Oriente distante do Ocidente quanto ele é face de nós, todos os nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe de que somos feitos e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva. Ela floresce como a flor dos campos e apenas sopra o vento e já não existe, e nem se esquece mais o seu lugar. Eterna, porém, a misericórdia do Senhor para os que o temem. E a sua justiça se estenda aos filhos dos seus filhos, sobre os que guardam a sua aliança e lembrança. Cumprem seus mandamentos nos céus. Estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu império se estende sobre o universo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, os seus valentes, heróis que cumprem suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde ele domina. Bendizei ao Senhor minha alma ao Senhor. Amém. Hoje nós vamos com os meninos, Cigano Pablo, Cigano Iago, Ramírez e Vladimir. O que me espera no amor nos próximos dias? Se você tem alguém, considere o teu relacionamento com essa pessoa. Se não, considere a situação, tá? Aqui, nós hoje vamos ver a tua energia. A tua energia perante o amor. Cigano Pablo, Cigano Iago e Cigano Ramírez. Uma mensagem final do amor para você. Eu vou separar o Cigano Ramírez, Cigano Iago, e vamos com o Cigano Pablo. Para você que escolheu o olho de tigre, a energia tua perante o amor. Gente, que etara é essa? Você anda aí com muito fogo, viu? Muito fogo, muito desejo, muita paixão. Você também anda um tanto quanto ciumento ou ciumenta. Você quer só para você. Ô, delícia! Essa é a tua energia desse momento. Tipo assim, voando fogo e paixão. Sabe aquela... Ai, nem sei se sabe se tão lindo. Tão lento, quer dizer. O negócio é bem... Ah, fogo mesmo. Olha, olha. Juízo, mulherada. E esses homens também. Vamos devagar, vamos devagar. A Cigana é paixão pura, é amor puro, é desejo puro. O urso. O cavaleiro. O navio. Gente! Vocês estão exalando o cheiro da paixão. Aqui vem a Cigana e o urso. São dois seres... Paixão, desejo, ciúmes também. Se bem que a Cigana, ela traz aquela parte mais romântica. Mas nem por isso ela é menos fogo, tá? Eu vejo isso chegando para você. Ou alguém que vem de longe, ou alguém que já está afastado um tempo, ou alguém que simplesmente chega depois de você estar um tempo só. O chicote, a atração. Essa atração toda, na verdade, é uma atração das almas de vocês, tá? Eu vejo muito amor. Por isso que não é só fogo e paixão. Eu vejo coisas decisivas acontecendo. Realmente alguém que vem e que você vai perceber que é por muito tempo na sua vida. A Carta da Árvore é um amor que vai muito além do natural, daquilo que você hoje está acostumado a viver. É um amor de árvore, aquele profundo, algo que se fortifica todos os dias, caso você já tenha. E caso você tenha um novo amor que está chegando, depois de você estar aí um tempo... Também será um amor daqueles avasaladores, né? Gente, o cigano e a cigana. Olha que loucura, quanto desejo, quanta paixão. No início vocês vão pensar que é apenas paixão. Depois vocês vão perceber que de ambas as partes tem algo a mais. É algo novo, diferente. Para muitos, um novo amor que chega. Para outros, simplesmente alguém que retorna. Ou um novo início, um novo reinício, né? Numa situação. Mas eu vejo muita novidade no ar, tá? Tá? Novidade, amor novo. O reinício. A cigana, que já está aqui, se repete aqui. Uma nova pessoa. Uma nova emoção, pelo menos. Muita felicidade chegando para você na área do amor. Uma alma gêmea. Alguém que vem de outras vidas e que vai continuar te amando por mais vidas ainda. Uma aliança. É isso que você está atraindo. Uma aliança para você. Um chicote, olha. Chicote, chicote, aliança. Atração. Essa atração, ela é tão forte porque vocês trazem um compromisso de uma vida anterior, tá? Os caminhos. Os caminhos. É algo que para muitos será de sofrimento porque virá em forma de triângulo ou quarteto, tá? Para quem não será triângulo nem quarteto ou não vive nem triângulo nem quarteto, eu vejo que vem aqui alegrias nesse relacionamento. De qualquer forma, é uma aliança que chega para vocês. Eu vejo a carta dos peixes trazendo consigo toda a prosperidade, as coisas fluindo, indo bem entre vocês. Eu vejo que vocês vem de momentos de bastante dificuldade, já enfrentaram várias situações, mas a conexão de vocês, ela sempre permanece muito forte. Eu vejo que se você já tem alguém em mente aí, essa pessoa, ela tem te estalqueado, ela tem observado você. E para quem não tem, que ainda não sabe da situação, que ainda não é, já tem alguém aí muito de olho em você, tá? Tem alguém aí te observando muito para quem não tem ninguém. Use a tua intuição, tá? O chakra frontal, né? Falando, você tem a intuição correta daquilo que hoje lhe é mostrado. Porque a tua intuição são os meus pensamentos. Eu sou a tua alma gêmea. Benel Trilinxil, eu sou a tua alma gêmea. E isso já nos mostrava aqui a volta de um amor. Ou seja, dessa vida ou de vidas passadas. Muito forte aqui para vocês, ok? Ops, tchau! Então, essa energia, esse desejo, essa paixão, tem a ver com a proximidade dessa alma gêmea de vocês, tá? E é algo muito profundo. Em muitos casos, ela acontece inicialmente como forma de triângulo ou quarteto. Em muitos casos, não. Simplesmente vem livre já. E vem realmente para cumprir aquilo que prometeu, que vocês se prometeram em outra vida. Para você que escolheu o cigano e água. Essa jaspe sanguínea. A energia da temperança. Você está em um período onde você tem que ter bastante equilíbrio, bastante paciência. De vez em quando fingir que você já é um ser ascensionado, sabe? Como é? Pois é, né? Para você. Paciência, temperança, vá devagar. Você anda talvez um pouco explosivo, um pouco sem paciência. A temperança, o universo te pede que você tenha, que você vá com sutileza, com calmaria e que você mantenha a paciência. Porém, a carta da temperança é uma carta ligada direta à justiça divina. Temos que aguardar o tempo correto de Deus. O tempo é cósmico, não pertence a nós. Certo? Por isso, quando me perguntam... Quantos dias tem que... Quantos dias? Você acha que ele vai me procurar essa semana? É muito difícil. Eu posso usar a minha intuição, mas o universo, o tempo no universo é diferente do nosso. Deus fez o mundo em seis dias. No sétimo, ele descansou. Mas cada dia, no tempo da humanidade, mais ou menos mil anos ou um milhão de anos, nem sei. Muito tempo. Então, é muito diferente o tempo divino do nosso. Às vezes, o consulente insiste. Mas eu quero saber que só... Veja pra mim como é que vai ser se ele vai falar comigo hoje ou amanhã. Eu uso a minha intuição. Normalmente, ela é correta. 99% dos casos, ela é correta. Mas... É porque eu sinto isso e é realmente isso que vai acontecer. Eu vejo isso. Só que... Na espiritualidade não funciona assim. A gente quer querer forçar a barra. Querer saber se é pra ontem. Né? Não, não é. E aqui a espiritualidade pede... Calma. Teu momento vai chegar. Você vai ser muito feliz. As estrelas. Olha a conexão espiritual linda que vocês dois têm. O jogo já vem abrindo falando disso. Eu vejo muita alegria, muita felicidade no amor pra você nos próximos dias. Eu vejo um homem ou uma mulher ofertando uma aliança ao outro. A conexão espiritual de vocês... Muita alegria, muita felicidade e uma aliança sendo ofertada. Eu vejo que nesse momento, talvez, vocês estejam um pouco afastados. Existem algumas questões aí relacionadas à vida particular, privada. Ou de um ou do outro, que está impedindo viver agora, nesse instante. Por isso que é necessário ter paciência. O chicote... Os lírios, a cruz e o caixão. Olha só. Aqui, o momento é um pouco pesado. Porém, sim, com certeza absoluta, vem uma aliança aqui pra vocês. Outra questão. Vai ter uma libertação. Algo vai acontecer, uma libertação pra vocês com relação ao amor. Vai dar uma virada muito grande na vida de vocês. Eu vejo vocês realmente realizando, né? Eu vejo um novo ciclo. Vocês vão deixar um ciclo pra trás, vão se libertar de algo que hoje impede essa felicidade e vão começar um novo ciclo. Eu vou colocar aqui no canal... Eu sempre coloco três links, né? Vou colocar um de lei de atração, um de oração e um de um vídeo que vocês realmente devem assistir. Que é da energia desse momento. Escolha um deck. São vídeos que não são de agora, mas são vídeos muito bons. Escolha um deck e traga pra você. Os exercícios de lei de atração têm mudado a vida de muitas pessoas porque tudo a gente... Muitas vezes, olha, essa carta caiu no início do jogo. É a espiritualidade que estará forçando a fechada de um ciclo e a chegada de um novo ciclo entre você e o amor. Muitas vezes, nós temos a contradição. Uma coisa no consciente, no inconsciente e no subconsciente. E quem determina tudo na nossa vida é o subconsciente, tá? Então, muitas vezes, quando você diz eu sou feliz, eu tenho isso, eu posso. E aí não acontece, o teu inconsciente e o teu consciente ficam frustrados batendo de frente com o subconsciente. E aí bloqueia mesmo, entende? Então, as frases afirmativas, na verdade, se você trabalhar o subconsciente, é que as coisas vão acontecer. Os exercícios de lei de atração, eles te levam a um plano alfa. E no plano alfa, esse aí é trabalhado diretamente o subconsciente. O que você coloca no teu subconsciente, na verdade, é o que acontece, tá? É o que tem mais força para fazer acontecer. Essas cartas saltaram. Vem uma transformação muito grande, uma nova história que começa ao lado de uma alma gêmea. Onde tem muito amor, tem muita paixão e uma atração incrível de almas aqui. Um fato novo. Talvez uma nova pessoa ou um fato novo entre você e a pessoa em quem você pensou. Tá chegando. Isso é agora. Agora, é dentro desse período. Então, é para o futuro, mas não é um futuro muito longe. É um futuro imediato mesmo, o que vai acontecer. A atração das almas, os caminhos de vocês, a chegada de alguém que já fazia um tempo que estava longe, que andou se distanciando. Ou então, a chegada de uma pessoa nova, um reinício, uma mudança na situação toda, tá? Nós estamos falando de um amor que vai além. Um amor enraizado. Eu muitas vezes já expliquei o significado da árvore. O que nós vemos na árvore é aquilo ali. Por maior que ela seja, quanto maior a árvore, maior o enraizamento. Porque a base de tudo está no enraizamento. Assim o amor. É a base que tem que ser firmando para que o resto possa expandir. E aqui não é diferente. E a força desse amor, a energia desse amor já está no ar. Calma, tenha um pouco mais de paciência e logo as coisas vão estar acontecendo. Talvez você se sufoca e se sinta preso a algo. Algo que você quer muito será libertado. Essas grades serão arrancadas. Você vai expandir. Você vai se libertar para um novo ciclo. Você vai viver um novo período da tua vida, tá? Você precisa arrancar essas grades que hoje te apertam e te machucam. Essa é a mensagem do teu amor. Essas grades estão dentro de você. É você, só você que pode se libertar. E por alguma razão, eu falei, né? Dessa questão de como funciona a lei da atração. Ela é preciso trabalhar no subconsciente, ok? Nós vamos ao deck número 3, ao Cigano Ramírez. Você que escolheu a canela em pau, Cigano Ramírez. A tua energia nesse momento é da torre. Você se sente um pouco perdida ou perdido. Você não sabe como agir no amor. O que fazer para recuperar a tua felicidade. Por mais que você esteja com alguém, às vezes parece que tem um vazio. Algo que não está ok. Você sente uma certa ansiedade. E se você não tem ninguém, você também está um tanto quanto ansioso demais. E se você não tem ninguém, às vezes parece que tem um vazio. O livro fechado. O teu, a tua ansiedade muitas vezes bloqueia você. E também esse livro fechado me mostra pessoas de momentos de solitude. Onde elas olham para dentro delas. Elas pensam. Elas estão um pouco só. Elas se sentem um pouco abandonadas, né? Aí depois vem a carta da mão. O acordo. Vamos ver se esse acordo é algo que foi feito aqui ou antes de vir. Em outra vida. Mas também significa para muitos. Aqui me vem as duas situações. Muitos aqui se fecham. Se sentem sós. Porque elas têm um compromisso espiritual com alguém. E esse alguém, a energia já está se aproximando. Quando essa energia chegar na tua vida. Você também irá começar um novo período. Você vai deixar para trás uma fase. Para o grupo dois. Você se sente preso. Parece que você não vê saída. Você está cumprindo algo. Que na verdade o ciclo já se encerrou. Mas você não tem coragem de cortar isto. São dois tipos. O que está esperando. E o que já cumpriu um ciclo e continua ali. Porém a decisão, ela é toda sua. A chave. A espiritualidade lhe dá uma chave. Deus lhe dá o livre-arbítrio. Você faz dele o que você quiser. O chicote. O homem. O sol. A raposa. O espelho quebrado. O urso. E a cruz. Aqui fala claramente. O grupo dois é de maioria. Aqui. Aqui fala claramente. Muitos aqui estão presos a uma situação. Não tem coragem de abrir esse livro e escrever uma nova página. Permanece em um ciclo que já se encerrou. Para você foi dado a possibilidade de se libertar. Você está sofrendo o que você quer. Olha. Aqui fala mais uma vez do sofrimento. Provavelmente você encontrou uma nova pessoa. Em muitos casos, apareceu uma nova oportunidade. Sim. Com muita paixão. Algo que você sempre ansiou e anseia ter. Você está com o coração muito partido. Só você tem a chave para consertar esse espelho. Só você pode colar os cacos que você sabe onde estão. Busque-os de dentro de você. O urso fala dos ciúmes, da dor, da insegurança e da incerteza aqui nesse jogo. O urso em cada jogo, conforme ele cai, ele significa algo diferente. Para mim aqui, também mostra pessoas teimosas que permanecem num ciclo que já se encerrou. Liberte-se. Você tem a chave para isso. Liberte-se do ciclo que já se encerrou. Ou então, deixe de ser teimosa ou teimoso. Aceite esse ciclo novo que está chegando na sua vida. Eu também posso dizer assim. Certo? Vamos lá? O sol, ele se repete. É um sim muito forte para você. Tem alguém aí perto de você ou há uma situação a qual você se sente preso hoje e estende machucado? É necessário se libertar. Os pássaros aqui não falam só da notícia, da comunicação, não. Da liberdade. Abrir essa gaiola. Sair, viver essa história. O homem, a lua. Você e essa pessoa, provavelmente uma pessoa que chegou há pouco na tua vida, tem um relacionamento de almas gêmeas. Mas vocês ainda estão presas a algo. Às vezes até uma crença limitante. Que por alguma razão não permite viver isso, tá? Sim, pode ser até uma crença limitante. E o sol e os glírios dizem sim. Liberte-se. Liberte-se para o novo. Aceite o novo que está chegando. Pare de sofrer. Só liberdade pode te libertar da esta dor. Agora sim, me fala de mensagens que chegam até você. E o urso se repete exatamente no mesmo lugar. Talvez você, uma crença limitante que está fazendo você sofrer, pode ser que você tenha alguém. Essa pessoa não é uma pessoa que fala muito do amor dela. É uma pessoa que vive uma situação mais para lá do que para cá. E você está sofrendo, porque você está com ciúmes, está inseguro. Isso pode ser a questão do que você precisa se libertar. Se você tem alguém que às vezes não se mostra tão presente, que vem de vez em quando, que não sei o quê. Analise a situação da pessoa. Qual é a situação da pessoa? O que essa pessoa pode ou não te oferecer? Seja o que for, liberte-se dessa dor. Liberte-se dessa dor. Vá e viva a tua vida também. Olha só, mais uma vez a carta da raposa. Ela se repete. Olhe bem para a situação. Observe. Você é lindo, você é linda. Muitos olhares caem para você. Então, tome cuidado. Não castre a tua felicidade, ok? Mensagem final. Berrustam. É. Quando berrustam, vou dar uma frustra. Ele não... Olha, essa situação de incertezas, que você precisa se conscientizar de ciclos que já... Gente, de ciclos que já se encerraram, tem muito a ver com a chegada de uma alma gêmea que quer começar um novo ciclo com você. Está aqui. A tiragem toda tinha falado isso em rodeios. E aqui está, reto e direto para você. Ok? Ob-tchá. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Te vejo à noite, novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer você e eu juntos, mais uma vez, com muito amor. E ele quer você e eu juntos, mais uma vez, com muito amor. E ele quer você e eu juntos, mais uma vez, com muito amor. E ele quer você e eu juntos, mais uma vez, com muito amor.